E nós lembrarmos que aqui no Monte Carmelo, muitas coisas aconteceram. Perto daqui tem um ribeiro chamado Carite, que é o lugar onde Elias se refugiou quando o corvo foi levar pão e carne para ele. Também nesse lugar foi onde ele enfrentou, desafiou, enfrentou e matou os 450 profetas de Baal onde ele dizia que só Deus é o Senhor e o povo dizia, boa é esta palavra. Ali, vou ver se eu dou um zoom para ficar mais fácil. A cidade de Nazaré fica naquele monte, é chamado Monte do Precipício. A visão de lá é incrível, quando nós hoje não iremos para aquele lugar. Mas aqui o sol atrapalha a gente ter uma visão do local, mas imagino que vocês possam todos ter o conhecimento. Para o lado de cá nós vemos a silhueta do Monte Tabor, que é o lugar onde Cristo transfigurou.